É viável usar pré-treino todas as vezes ou apenas quando bater o cansaço? É uma pergunta bem legal também. Eu já falei aqui. E assim, galera. Eu vou falar de experiência própria aqui, viu? Se jogar real. Sem enganar. Sem enganar. Sem enganar. Sem enganar vocês. Aqui o Matheus é minha testemunha. A vida inteira, galera, eu falei no canal. Isso, ó. Toma o pré-treino só quando você estiver muito cansado. Só que o que é que acontece? O grande problema. É que, às vezes, chega num ponto que todo dia você está cansado. E aí? Quando todo dia você está destruído. Que é nesse caso. O ano inteiro. Aí vai chegar no final do ano e você está destruído. Todo dia aquela correria maluca. Ou, às vezes, não conseguiu dormir direito. Ou dormiu, mas está na correria. Então, esse exemplo que eu dou, às vezes, não é a melhor opção. Porque eu estou falando de mim e eu estou falando da maioria das pessoas. Todo dia você vai estar cansado. Se você usar o exemplo de um fisiculturista e tal. Perguntaram para o Ramon, eu acho, alguma coisa. Você usa pré-treino todo dia? Não. Para o Kaique. Você usa? Uso. Porque vai melhorar a minha performance. Eu sei que vai melhorar a minha performance. Então, está vendo? Já é a cabeça do cara aqui. Ele quer somente resultado. Vai melhorar. Eu posso estar aqui muito animado. Mas eu sei que, mesmo assim, se eu tomar, vai melhorar. Porque a pré-treino, essa é a questão do pré-treino. Não é só te acordar, porque você está meio desligado. Mas ele joga algumas coisas aí na sua corrente sanguínea e tudo mais. Que vai ajudar a vasodilatação. Mais nutriente na corrente sanguínea. Mais nutriente. Então, não é só a questão de te manter acordado. É. Tem uma série de fatores. Então, eu até ia te falar isso. E se você pegar e... Vamos supor. Dias que eu estou destruidão. Eu uso um pré-treino para essas funções. Com um estimulante. Seria uma cafeína. Sim. Quando eu estou bom, eu só uso o pré-treino... Seria estimulante. Com uma arginina, com uma... É, beta-alanina vai ajudar também na questão da energia, mas... Não é estimulante. É, mas não é estimulante, assim, a ponto igual uma cafeína que te deixa... Né? Aí eu acho que seria interessante, né? É. Mas assim, ó, galera, vamos lá. A Anvisa, ela fala até 420 por dia. Vamos colocar no café. Tem gente que toma café aí todo dia. Bebe café pra caramba. Então, vamos colocar um cafezinho normal. Quanto de cafeína vai ter no... Um cafezinho normal. Esses que você faz com a dorzinha lá. Com a dorzinha. Ah, cara, não sei. Eu já vi o expresso. O expresso parece que é uma concentração... Mas deve ter umas 30, um pouquinho menos. No café normal. Um copo de café. Um copo de café normal coado, por aí, cara. Só que, geralmente, a pessoa não toma o copo. Ela toma aquelas... Aquelas coisinhas, né? Não, na chiquinha. É bem pouquinho. Até é miligrama. Então, vamos colocar assim. Vai ter 20 miligramas de cafeína. Só que, tem gente que, às vezes, ela toma a garrafa inteira de café. Meu pai, por exemplo, ele faz a garrafa, ele toma as duas... Ele faz umas três garrafas no dia e toma as três. Claro que vai ter gente tomando junto ali. Mas ele é o que mais toma. Então, meu pai, no café, ele deve tomar umas 400 miligramas. Depende... É, então... Mas aí tudo vai depender da quantidade de pó que ele usou também. Também, sim. Mas, por ser três garrafas, é uma quantidade alta. Mas, então, você tomar um pré-treino que tenha cafeína e você tomar o café, se for a mesma quantidade, vai dar no mesmo. Então, assim, eu acho que se você tomar umas 300 miligramas de cafeína... Todo dia? Não vai te fazer mal. Vai te ajudar. O café é interessante, né? A cafeína é muito boa, né? É, e vai ter outros benefícios para a tua saúde também. Agora, assim, você passou disso, você já está tomando um grama de cafeína por dia, às vezes você toma café também. Aí eu acho que você já está perdendo bem a mão mesmo, né? É, porque aí, tipo... Vai ficar viciante, né? Porque aí vai te ficar viciante. E se chegar um dia que você não tiver isso, não está disponível ali, você tem que comprar, não chegou, pediu na internet, né? Aí você vai... Tanto a parte psicológica quanto o fisiológico mesmo, né? Porque estava acostumado com um grama de cafeína, né? Você viciou. Mas respondendo a sua pergunta aqui, a melhor maneira mesmo seria você tomar só quando você está cansado, né? Você fala, oi, será que vale a pena tomar pré-treino? Eu estou bem, não estou com sono. Às vezes vai atrapalhar meu sono esse pré-treino aqui. Essa é a melhor opção. Mas você manteve umas 300 miligramas ali por dia? É, toma meia dose. Não vai fazer mal, não. É, pode ser assim também, né? A dose completa em dias que você está mais cansado e meia dose quando você não está. Sim.